Salve, salve, cinéfilos! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Se você tá curtindo os vídeos do canal, não se esquece de já se inscrever e deixar uma curtida. Esse, de longe, foi o episódio mais chocante e pesado até agora. Inclusive eu posso falar que até da história da Marvel, porque né, aquela cena final foi brutal e é uma coisa que não é tão comum nos filmes da Marvel. Tô com esse moletom maravilhoso que o Disney Plus me mandou e eu vou mostrar pra vocês. Ó, se liga, veio essa caixa gigantesca, olha aqui, muito grande mesmo. E aí dentro veio esse moletom, Falcão e o Soldado Invernal, que é escrito Disney Plus. E olha atrás, vou mostrar pra vocês. Cara, lindo demais, lindo demais! E veio também, hein, essa agenda. Deixa eu ver qual que é a parte, aqui. Ó. Tem as linhasinhas, personalizado. E uma mochila. Linda demais, olha esse escudo que é um bolso. Aqui tem outro bolso. Falcão, deixa eu ver se virar, fica melhor. Aí aqui você abre. E aqui também ela abre. E é uma mochila pra colocar notebook, ela é bem grande. E atrás, tipo, como se fosse a asa do Falcão, né, acredito eu. Ficou muito legal, cara. E isso aqui, como fundo, será que o Falcão vai assumir o posto realmente de capitão? Isso aqui seria, tipo, um spoiler, né? Porque, gente, eles não fazem as coisas à toa. Então, tipo assim, quem sabe? É como se o Falcão tivesse colocado o escudo atrás. Então, esperamos. Mas foi maravilhoso, gostei muito e já resolvi gravar aqui com o moletom. Muito obrigado, Disney+. Começamos com o flashback do Bucky e a Ayo em Wakanda. Cara, quando tocou aquela musiquinha eu falei, ah não, cara, que demais, que demais. Gostei bastante, mesmo que foi bem curtinho, mostrou a Ayo tentando aquele ritual pra reviver o soldado invernal. E mostra que ele está livre. O Bucky conseguiu se livrar daquela maldição muito provável com a ajuda dos Wakandanos. Essa cena foi necessária também pra mostrar um pouco da intimidade que a Ayo tem com o Bucky. Gente, e o quanto o Daniel Brew, que é o ator que interpreta o Barão Zemo, rouba a cena, cara? Em todas as cenas que ele aparece, é muito diversificado, é muito variado. Ele rouba totalmente a cena. Ele ali se torna o protagonista perante o Bucky e o Sam, que são personagens mais tímidos, digamos. E o Barão Zemo, ele gosta de aparecer. Ele é um personagem que, por mais que seja um vilão, né? Ele é muito carismático. E, gente, aquela dancinha dele, no episódio anterior, rendeu muito pra Disney, né? Foi o comentário da semana. E, inclusive, eles soltaram que aquilo foi um improviso do ator. E que ele nem imaginou que iria aparecer no episódio, né? Ele não imaginou que apareceria naquele episódio daquela forma. Uma coisa interessante dessa série, e que eu acredito que as obras estão fazendo cada vez mais, é explorar o lado do vilão, as motivações do vilões. Pra não ser simplesmente uma coisa de infantil, tipo assim, ele é mal, ele é o vilão e pronto, aparece pouco. Não. Então, por exemplo, o caso da Carly, ela mostra muito mais a personagem nesse episódio, mostra mais as motivações dela, aquela conversa do Sam com ela foi muito importante, mostra mais o lado do porquê ela tá fazendo aquilo. Então, tipo assim, é muito bacana ver a humanização desses vilões, e não simplesmente assim, ai, eles são maus e pronto, acabou por aí. Inclusive, o que essa série tá trazendo também, é quem é o vilão. Assim como em WandaVision, a gente viu que não tem um vilão em si, escrito, falou, aquele é o antagonista da edição. Temos aí Barão Zemo, temos Sharon Carter, temos Mercador do Poder, temos a Carly. Então assim, quem seria realmente o vilão? John Walker, inclusive, também depois do que aconteceu nesse episódio. Então não se sabe ao certo. E no fundo, nem todo mundo é totalmente vilão. Cada um, eu acredito que o que eles queiram mostrar, tem as suas motivações e o porquê de estar fazendo aquilo, ou o porquê de se tornar aquele tipo de pessoa, no caso, do John. Sem dúvida, uma das cenas mais incríveis do episódio foi a batalha das Dora Milages, que são as guerreiras de Wakanda contra os meninos. Os meninos, porque eu digo todos eles estavam ali. E o quanto o John Walker se sentiu inferior. Então eu acredito que aquela batalha foi pra mostrar também a motivação dele pra tomar o soro. Porque ele deve ter pensado, tipo assim, o que a gente entendeu do episódio, né? Nossa, se elas, que por mais que sejam guerreiras, não tem poderes. Se eu não consigo derrotar o meu adversário que não tem poderes, imagina os que tem poderes. Então assim, quem sou eu? Sou muito fraco. Isso que deve ter frisado ali na cabeça dele. E foi uma motivação pra ele tomar o soro. Tanto que depois ele tem aquela conversa com o Lemar. E a gente vê que ele tá destinado àquilo. Ele quer tomar o soro. E ele até questiona o Lemar sobre isso. Se ele tomaria o soro, o Lemar fala que com certeza tomaria. E ele ainda frisa que o soro só mostra quem a pessoa realmente é. Tipo, o caráter da pessoa. Ele cita o Steve e a Carly como exemplo. O Steve era uma pessoa boa e se tornou um herói. E a Carly, por exemplo, era uma pessoa ruim e se tornou uma vilã. Isso mais ou menos o que ele quis dizer. Então ele deu a entender que você tem medalhas de honra. Você é um soldado. Você vai se tornar um herói. Então isso só incentivou o John a tomar o soro. Alguma coisa tem de errado com a Sharon, gente. E nesse episódio ficou mais evidente ainda. Ela apareceu muito pouco em apenas duas cenas, se eu não me engano. Mas assim, a gente vê que ela tem um poder. Mostrou no episódio passado. Que ela controla as artes, né? Do mundo, digamos. Ela contrabandeia, enfim. Ela ganha dinheiro em cima de artes. E a gente vê que ela tem um pleno poder ali em Madripoor. Quem ela realmente está sendo, a gente não tem tanta certeza. Talvez ela trabalhe para o mercador do poder ao invés de ser o mercador do poder. Eu acredito que possa ser essa teoria. E a gente fica tentando teorizar sobre isso. Porque a gente não tem as respostas. Igual em WandaVision. A gente não tinha e ficava teorizando. Só que em WandaVision tinha coisas muito pequenas. Tipo, uma coisa às vezes na parede significava alguma coisa. Já em Falcão e Soldado Invernal não é tão assim. As coisas são mais fixas. A gente consegue entender muito melhor o episódio sem ter muitas coisas camadas por trás. E como esse episódio focou bastante no Lemar até. Principalmente na parte que ele estava acorrentado ali. Acorrentado não. Amarrado, né? Então eu imaginei que ele poderia morrer. E como focou também um pouco na Carly falando tipo assim pro Falcão. Ai, se eu te matasse seria inútil porque meu foco não é você. Vire pro meu lado. Então eu pude imaginar que ele morreria. Mas só naquele momento que ele estava algemado. E aí naquela cena ali da luta eu falei. Hum, ele estava com muita sede ao pote pra lutar contra a Carly. E a Carly deu um soco nele e ele acabou morrendo. Por quê, gente? Porque ele não tomou o soro. Então fica visível que ele não tinha poderes superiores ou iguais ao da Carly, né? No caso seriam iguais porque seria o mesmo soro. Por quê? Porque se ele tivesse levado um soco daquele, gente. Ele teria sobrevivido se ele tivesse tomado o soro. Com certeza, porque ele seria um super soldado. Igual a Carly. No caso do John Walker, a gente percebe que ele tomou o soro nessa cena final da batalha contra a Carly. Por quê? Tem uma parte que ele entorta um cano. E a gente vê que ele soca o oponente com muita força. E o Sam percebe isso. Então talvez nos próximos episódios o Sam vai ter uma pista de que ele tenha tomado o soro. Às vezes não vai ser declarado totalmente. E o que isso implica, gente? O que aconteceu no final do episódio? O John acabou matando um aliado da Carly. Por isso também que, gente, quando foca muito em personagens secundários, igual esse aliado dela que no começo teve uma conversa dele com a Carly, tipo assim, são personagens muito secundários. Se foca em uma conversa dele de, tipo, um, dois minutos, significa que alguma importância ele vai ter, não necessariamente pra série toda, mas pra aquele episódio. Foi no caso desse aliado da Carly, que acabou morrendo pelas mãos do John de uma forma brutal. Essa provavelmente foi uma das cenas mais brutais e chocantes da Marvel. Todos os filmes, a maioria, pelo menos, são censura 12 anos. 12 anos é uma censura muito baixa, classificação indicativa, né? E a gente vê que WandaVision e Falcão, por exemplo, são censura 14 anos. Então a gente pode esperar um pouco mais de violência. Então, aquela cena final foi uma exceção do que costuma ser a Marvel. Então, sangue, por exemplo, raramente são mostrados. Aquele nível de violência, que parecia que ele ia, né, a cabeça do cara, raramente acontece. Então foi uma cena muito brutal pra um conteúdo da Marvel. Eu achei muito interessante pra mostrar o lado do John. Por mais que ele tenha sido motivado pelo ódio ali, de ter visto o seu companheiro, o seu fiel amigo, sendo morto brutalmente, do nada, a Carly deu um soco nele e ele morreu, cara. Então, ele teve essa motivação, esse ódio atrás da Carly. Mas ele, não foi nem a Carly que ele matou, foi um aliado dela. Então assim, um Vingador nunca faria aquilo. Um Vingador nunca mataria o seu oponente desarmado. Por isso que ele não serve claramente pra ser um Vingador, cara. E isso vem deixando muito claro todas as ações dele. E como o personagem não é tão simpático, a série já dá a entender, tipo assim, vocês têm que odiar o personagem. Então dá a entender, assim, Uou, queremos que o Falcão realmente assuma o manto de Capitão América. Então assim, a série dá essas pistas contra o Walker. Quem o John Walker está se tornando? O agente americano, né? O que vai acontecer com ele? Seria ele realmente o vilão dos próximos episódios? Então assim, a gente não tem essas respostas, mas eu gostei muito desse episódio. Cara, foi sensacional. Todas as cenas muito bem feitas, muito bem coreografadas as cenas de lutas, tiveram bastante cenas de lutas. Então é isso que a gente quer ver realmente. É isso sobre esse episódio. Se você gostou, não se esquece de deixar um joinha e um comentário sobre o que você achou da análise e do episódio, o que você está achando da série. Só tem mais dois episódios, hein, gente? Os cinco e os seis e já acabam. O que vocês estão achando? Muito obrigado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.